Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar as provas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do edital para os cargos de Ensino Fundamental Completo. Eu tenho provas anteriores de concursos que já ocorreram de Ensino Fundamental Completo da banca IBGP que você pode adquirir essas provas entrando em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022-998-58-7780. Durante o vídeo eu vou falar mais desse material que eu tenho de Ensino Fundamental Completo da banca IBGP. Beleza? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 5 de outubro de 2022 e vai até o dia 4 de novembro de 2022. A prova objetiva será no dia 11 de dezembro de 2022. Aqui nós temos os valores da taxa de inscrição do concurso. Será o valor de R$ 60,00 para Ensino Fundamental, R$ 80,00 para Ensino Médio e R$ 100,00 para Ensino Superior. Mais informações do concurso, é importante você acessar o site da Banca IBGP na página do concurso. Eu vou deixar o link também dessa página abaixo na descrição do vídeo. Bom, nós temos aqui os cargos de Ensino Fundamental Completo para esse concurso. Aqui em cima, Ensino Fundamental Completo, Cargo, Função. Cada cargo, cada profissão aqui, no caso, vai ter um código. É importante você guardar o número também do seu cargo. Ó, 201, 202, 203 e 204. 201, Agente de Serviços Gerais. 202, Auxiliar de Cozinha. 203, Auxiliar de Serviços Gerais. E 204, Motorista. Aí, na prova, vai cair o quê? Português, 10 questões. Matemática, 5 questões. Conhecimentos gerais, 10 questões. E vai dar um total de 25 questões. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores de Ensino Fundamental da Banca IBGP com gabaritos dos anos de 2020 a 2021. Através dessas provas anteriores, você vai poder estudar português e matemática com foco na Banca IBGP e também do seu nível, que é nível fundamental. É muito importante você ter provas da empresa que vai elaborar a sua prova, que é a empresa IBGP. Para adquirir esse pacote de provas, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Beleza? Lembrando que são provas que já ocorreram. Provas anteriores. Que você pode ter elas e estudar para o seu concurso. Agora, a gente vai ver a data aqui da prova objetiva, que eu já falei no início também, que é dia 11 de dezembro de 2022. E vamos ver também qual vai ser o horário da sua prova. Então, vamos ver aqui. Data da prova. 11 de 12, que vai ser no domingo. manhã, das 9 horas até o meio-dia. Aí, quais cargos vão fazer nesse horário? Agente de serviços gerais, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, educador sócio feminino, educador sócio masculino, assistente social, enfermeiro, pedagogo e psicólogo. Então, todos esses cargos vão fazer na parte da manhã, no dia 11 do 12. Agora, também, no dia 11 do 12, na parte da tarde, de 2 horas até as 5 horas da tarde, auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar de apoio operacional, cozinheiro, recepcionista e coordenador. Então, esses cargos aqui vão fazer também no dia 11 do 12, só que na parte da tarde. Beleza? Se você quiser contribuir aqui no meu canal, ajudar no crescimento do canal financeiramente, tem um botão abaixo desse vídeo que você está assistindo, que é o botão Valeu Demais. É um botão que tem um coração com um cifrão no meio. Quando você clica nele, vai aparecer essa mensagem para você, onde você pode digitar aqui um comentário para mim sobre esse vídeo, e escolher um valor para contribuir aqui no canal. Pode ser R$2,00, R$5,00, R$10,00 ou R$50,00. Dependendo do valor que você escolher, o comentário seu vai ficar de uma cor. Caso você pague R$10,00, você pode adquirir algum simulado de questões de ensino fundamental comigo. Pode ser de português ou de matemática. Caso você pague R$50,00, você pode adquirir o pacote de provas, anteriores da Banca IBGP de ensino fundamental. Você pode pagar por aqui mesmo e entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para solicitar o material. Pagou R$10,00, eu posso te disponibilizar um simulado de questões de matemática ou de português de ensino fundamental. Pagou R$50,00, você pode adquirir as provas que eu tenho, o pacote de provas que eu tenho de ensino fundamental da IBGP. É só entrar em contato comigo depois de pagar aqui solicitando um dos dois materiais. Beleza? Após você efetuar o pagamento aqui, na verdade, escolher o pagamento, você vai apertar no botão de comprar e enviar. Aí vai para essa tela aqui onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito. Aqui nessa tela. É uma tela segura, é um site seguro, porque na barra de endereço lá em cima tem um cadeado e tem um protocolo HTTPS. Depois de digitar os dados do cartão, é só comprar. Apertar nesse botão aqui. Caso você pague R$10,00 ou R$50,00 que tem material disponibilizado para você, entre em contato comigo pelo WhatsApp para solicitar. Se você ainda não acessou a minha comunidade, eu tenho uma comunidade aqui no canal onde tem várias questões de informática para concurso e informações também de concurso público. Para acessar a comunidade, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia início, vídeos, playlists e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter questões de concurso público de informática e também informações sobre concursos públicos. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. querendo adquirir provas anteriores de ensino fundamental da IBGP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.